Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é super importante porque ele é sobre os intermitentes, né? Ele está explicando um pouquinho mais, tirando dúvida dos intermitentes. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas ele explica tudo sobre o intermitente e por que você não recebeu pelo auxílio emergencial. Então vamos lá explicar passo a passo para vocês, mas não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Olha só, o texto é grande, mas vale muito a pena. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Victor Pecoraro Vieira, dá aquele curtir. E vamos lá para a informação do intermitente. O que deve-se fazer então quando você é intermitente? Quantas mais pessoas vocês conseguirem compartilhar, pessoal, melhor é, porque as pessoas vão conseguir ter mais informações e tirar as pessoas da fila, né? Vamos lá? Aqui está o site da caixa para você ver o benefício emergencial. E agora eu vou explicar. Peço desculpa pelos barulhos aqui da casa, que tem criança, tem obra, um monte de coisa. Então vamos lá? Atenção, você que é trabalhador intermitente, teve carteira assinada até o dia 1º de abril de 2020. Você também tem direito a um benefício de R$ 600 do governo, benefício bem, benefício emergencial, nada mais é que um valor mensal de R$ 600, divididos em três parcelas pagas pelo governo federal. Mesmo tendo um valor igual ao benefício emergencial, o bem, benefício emergencial, perdão, desculpa, mesmo tendo um valor igual ao do auxílio emergencial, confunde às vezes, né? O bem, benefício emergencial, é diferente. Veja a seguir as principais informações sobre o benefício emergencial. É diferente, hein? O que é o benefício emergencial? Bem, o bem foi criado com base na medida provisória 936, que permite redução de horas de trabalho ou suspensão de contratos de trabalho. Portanto, a ideia do bem é compensar parte dos salários perdidos desses trabalhadores que não tiveram suas rendas reduzidas devido à diminuição da carga horária de trabalho ou pela suspensão do contrato de trabalho. De maneira geral, o benefício emergencial foi criado pela medida provisória 936-20, que viabilizou a redução de jornada de trabalho ou mesmo a suspensão do próprio contrato de trabalho. O propósito do bem é suprir essa perda grande no orçamento dos trabalhadores intermitentes, mesmo neste momento de pandemia. Como conseguir o direito ao bem? Para que o trabalhador intermitente possa ter direito de receber o bem, o mesmo precisa ter sido registrado até o primeiro dia de abril de 2020. O pagamento será automático, caso o trabalhador tenha informado o registro de contrato até dia 2 de abril. Serão pagos três parcelas do benefício no valor de R$ 600. Será pago mesmo se o trabalhador tiver sido demitido após o primeiro de abril. E como eu vou receber, saber se vou receber? A resposta é simples. Para saber se você vai poder receber, basta conferir a situação do benefício neste link do governo ou pelo próprio aplicativo da carteira de trabalho digital. Link para o aplicativo da CTPS digital para Android ou iOS. Se você conferiu no link acima ou pelo app da CTPS digital e viu que você tem direito ao benefício, basta verificar as seguintes datas de pagamento. Parcela da data de pagamento. Primeira parcela dia 4 de maio, então é segunda-feira, né? Segunda parcela dia 1 de junho. Terceira parcela dia 29 de junho. Descobri que tem o direito. E agora, como receber? Exatamente como está sendo feito com o auxílio emergencial, o bem benefício emergencial será depositado em uma poupança digital criada pela Caixa Econômica Federal em titularidade do trabalhador. Lembre-se que o aplicativo utilizado para movimentar ou operar a poupança social é o mesmo Caixa Tem, o mesmo utilizado pelo auxílio emergencial. Vale lembrar, mesmo que você possua contrato intermitente com mais de um empregador, você terá direito a apenas uma cota de três parcelas de R$ 600, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui nesse áudio, que ele é super importante. Em relação às fotos que você mandou, sim, tá? Tem uma diferença. Todas as pessoas, nós descobrimos isso ontem, na verdade, foi oficializado hoje pelo Ministério do Trabalho, que existem duas formas de auxílio, tá? Existe o auxílio emergencial, esse destinado para autônomos, diaristas, né, para essa classe, a mês, inclusive. E nós temos o benefício emergencial, tá? Que o governo chama de BEM, que é o benefício emergencial. Qual que é a diferença deles? Os intermitentes não recebem pelo auxílio. Então todo aquele procedimento que estava sendo feito, aquele cadastro naquele canal, naquele site, não vai adiantar de nada. Por isso que está dando negado para todo mundo. O que acontece, Ruth? Os intermitentes, eles têm direito através do benefício emergencial, que também é no valor de R$ 600. No entanto, nós tivemos que enviar as informações, já foi feito isso de todos eles. Só que, segundo o Ministério do Trabalho, a empresa nem precisava informar absolutamente nada. Por quê? Porque toda a apuração desses contratos intermitentes estão sendo feitos pelo Dataprev, tá? Que estão cruzando com o Caged e o E-Social. Então, todas as pessoas que possuem conta na Caixa Econômica, automaticamente irão receber. Os lotos de pagamento para intermitente, segundo a orientação que veio de Brasília, para a Fiscal do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, os pagamentos serão liberados a partir da semana que vem. Que essa semana, eles estão fazendo essa apuração junto ao E-Social, ok? Então, como vai funcionar? Todos os intermitentes poderão acompanhar esse processo por um aplicativo da Carteira de Trabalho Eletrônico, tá? Como eu falei, quem tem conta na Caixa recebe automático. Quem não tem, receberá, através desse aplicativo, as instruções para abrir uma conta num banco digital para poder receber o benefício, tá? Então, essas são as últimas orientações que nós recebemos. E o Ministério do Trabalho nos ajudou nesse sentido, ligando, inclusive, para órgãos superiores em Brasília, para que pudesse trazer uma informação mais fidedigna, porque até agora nem eles sabiam o procedimento correto. Então, é por esse motivo que nenhum intermitente recebeu, por estarem se cadastrando no auxílio intermitente e não no benefício, perdão, desculpa, retificando, por estarem se cadastrando no auxílio emergencial, sendo que intermitente tem direito ao benefício emergencial. São dois programas diferentes do governo, tá? Fica muito à vontade para compartilhar esse áudio, se você quiser, porque eu acredito que vai esclarecer aí para muitas pessoas. Tá bom? Obrigada. Esse áudio é muito importante, foi bem legal. E agora eu vou passar aqui o que está acontecendo com as pessoas que fizeram errado. É um vídeo, não está com um áudio muito bom, mas eu quero que vocês também vejam e ouçam. Receber 600 reais pelo período de três meses. A Cláudia não vê a hora do benefício cair na conta dela. Sem saber a diferença, ela se inscreveu para receber o auxílio emergencial que está sendo pago essa semana, que é para apenas MEIs, trabalhadores informais e autônomos. E teve o auxílio negado. Isso aqui é a nossa geladeira. Só estamos com alguma coisa dentro de casa, graças a algumas pessoas que nos ajudou, entendeu? Vou mostrar agora para vocês o meu armário. Esse aqui é o nosso armário, com algumas de minhas situações que a gente recebeu de algumas pessoas. E é isso. Estamos vivendo nessa situação, eu e meu marido. O Ministério da Economia, responsável pelo benefício emergencial, informou agora há pouco que a primeira parcela vai ser paga na segunda-feira, dia 4. Segundo o Ministério, o pagamento vai ser feito pela Caixa, que vai fazer uma transferência para contas poupança em nome dos beneficiários. O governo diz ainda que, se o trabalhador não tiver conta na Caixa, ou não for contactado pelo banco, deve baixar o aplicativo Caixa Tem, procurar por uma conta que vai ser aberta automaticamente no nome dele, com o valor da primeira parcela de R$ 600. E só para reforçar, gente, então, são duas coisas diferentes. Uma é o benefício emergencial de R$ 600, que vai ser pago pelo Ministério da Economia, acabei de falar, há algumas categorias, como a desses trabalhadores intermitentes. Outra coisa é o auxílio emergencial da Caixa, pago a desempregados informais, beneficiários do Bolsa. Então é isso, é o que eu tinha de vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Ajuda a passar essas informações para as pessoas, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, um bom dia, boa noite. Lembrando que hoje é 2 de maio de 2020. Pode se mudar qualquer informação a qualquer momento. Então, muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa tarde, bom dia e boa noite.